Começamos a edição de hoje falando sobre a visita do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em Itapetininga. Itapetininga, ele esteve hoje na cidade pela manhã fazendo a entrega de moradias. A gente vai saber mais detalhes, então, sobre essa visita com a repórter Fernanda Sena, que acompanhou amanhã essa visita aí do governador, também outras autoridades, né, Feri? Além dessa questão das moradias, outros anúncios importantes aqui para a região, né? Boa tarde. Isso mesmo, Luiz. Além dessa entrega, teve outras novidades para a região que vamos comentar. Boa tarde para você, boa tarde para o pessoal que está acompanhando noticidade. O evento teve início pela manhã e já finalizou. Aqui, eu vou pedir para o Serginho mostrar, as pessoas estão fazendo a assinatura do documento e pegando as chaves. Então, só para a gente contextualizar, o governador Tarcísio de Freitas esteve aqui pela manhã, onde foram entregues 738 casas. Dessas, 689 foram subsidiadas pelo programa Casa Paulista. E além daqui da cidade de Itapetininga, outras duas cidades da nossa região receberam também essas unidades habitacionais, sendo São Miguel Arcanjo, que recebeu 222 casas, e Tatuí, com 228 residências. Então, totalizando, 1.139 unidades habitacionais foram entregues hoje pelo governo do estado de São Paulo, pelo programa Casa Paulista. E o programa, esse programa Casa Paulista, oferece uma carta de crédito imobiliário para famílias com renda de até 3 salários mínimos. E o valor do subsídio varia entre 10 e 16 mil, dependendo da localização do imóvel. E o pessoal de casa não precisa se inscrever, basta ficar ligado no site da habitação.sp.gov.br. Visitar o local do imóvel, ver os imóveis que estão disponíveis, e as informações de financiamento são fornecidas pela própria construtora. Esse subsídio é concedido aos cidadãos que não tenham nenhuma casa anteriormente. E outra coisa também, Luiz, que foi aqui anunciada, foi a assinatura do novo hospital regional de Itapetininga, que o município já vinha há muito tempo esperando um novo hospital. Então, o governador assinou hoje a licitação. O edital deve ser publicado entre hoje e amanhã. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre as novidades que esse hospital deve ter. Então, 160 leitos gerais, 44 leitos complementares, também terá centro cirúrgico, pronto atendimento, ambulatório, unidade também de quimioterapia, além de outras novidades que vão ajudar muito o município nessa área da saúde. Como a gente comentou, há anos o município já vinha esperando um novo hospital na região. E uma outra novidade que o governador Tarsísio de Freitas comentou, anunciou aqui hoje, é de um aeroporto para a cidade de Itapetininga. Eles estavam esperando a doação de um terreno, parte de um terreno da Secretaria de Agricultura. Agora, o governo, então, conseguiu a doação desse terreno e vai ajudar o município com um valor entre 20 a 30 milhões de reais para construir esse aeroporto. O governador comentou também que a previsão é que 2026 já estejam recebendo voos aqui na cidade. Luiz. Olha só, Fernanda, notícias importantes aí, não só para Itapetininga, mas para toda a região, na prática. Hoje, primeiro, essas entregas, né? Então, essas pessoas aí já vão poder ter acesso a essas residências, mas esses outros dois pontos que você comentou também são investimentos aí a longo prazo, né? Esse do hospital, estava vendo também que a previsão é para início em 2026, uma unidade em referência aí de média e alta complexidade para atender uma população de cerca de 500 mil habitantes de toda a região ali de Itapetininga que devem ser beneficiados com essa nova unidade e também o aeroporto ajudando na mobilidade. Claro, isso traz investimento em turismo, em economia, geração de empregos. Então, realmente, notícias muito importantes. Vamos seguir acompanhando porque agora esse hospital regional hoje foi assinada a abertura da licitação, mas a gente sabe que tem todo um processo aí que a gente vai seguir de olho informando vocês por aqui. Fernanda, muito obrigado pelas informações detalhadas, bom trabalho aí para você.